Olá! Vamos arregaçar as mangas, vamos treinar, bora lá! Número 1. Qual o nome do teu tio? Número 2. Letras Libras é uma conquista da comunidade surda. Número 3. Na sala de aula, nós temos 10 meninas, 5 meninos. Número 4. Vamos para a escola? 5. Não se esqueça de fazer a pesquisa que a professora mandou. Número 4. Vamos para a escola? Legenda Adriana Zanotto